Agora, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden Falou que o abate de um novo objeto de alta altitude Estava sobrevoando o espaço aéreo dos Estados Unidos Foi um sucesso Tá ligado, ó, Léo? DJG, 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 DJL É o GB É o GB É o Zerai Oh, 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 oh A NASA tentou esconder, segredo da humanidade A existência de ET, e que tem vida em Marte Deixaram vazar o vídeo na TV, logo das nave, invasão extraterrestre Tá pousando nas lajes Oi eu não quero nem saber, de boa nenhuma Se trova o ET mulher vai ser igual Taca, 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 t Olha o universo paralelo onde tem vários planetas Onde existem outras vidas e a ZT tem 3% Quentos anos, dois da terra, brotou uma extraterrestre Não quis dominar o mundo, mas a vida os viu da neve Pra mim passou 5 dias, mas já foram 5 anos Planeta da putaria e a ZT tá me mamando Planeta da putaria e a ZT tá me mamando Foda! Oi eu não quero nem saber de boa nenhuma Se trova um ET mulher, nós tem igual Pete e taca buma Pete, Pete e taca buma Taca, taca boda GPL, GPL da ZL Tu conhece o GPL, famoso em todo o Brasil Quero Pepo e trad do Eugera Caralho Ta ligado extensive DJPL, GPL, GPL, GPL